Olá pessoal do meu canal, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos chegando no bairro de Intermares, ainda estamos no Bessa, quero mostrar justamente para vocês a divisa aqui do Bessa para Intermares, para mostrar o empreendimento que tem apartamentos de dois quartos a partir de 278 mil e três quartos na faixa de 350 e pouco, 360, em cima da praia de Intermares, certo? Há o som aqui de Michael Jackson, para variar. Pois é, eu estou deixando um pouquinho do som, porque a gente está pegando a principal, né? Então não é bom estar dirigindo e segurando o celular ao mesmo tempo e falando, né? Mas como está pouco movimento de carro, eu vou começar a falar para vocês. Esse prédio, pessoal, vai ter piscina, uma areazinha de lazer bem interessante, é o Ilha de Samô o nome dele, e a localização dele é a Ezima. Então vai ficar um pouquinho longo o vídeo, mas eu estou querendo fazer esse caminho, para vocês verem como é do Bessa a Intermares. Por quê? Porque ele fica no início de Intermares, ele não fica naquele fundão Intermares. Então muita gente está procurando no Bessa, de repente não se agradou de algum, a entrega dele é para a metade do ano que vem e quer ir para Intermares. Aqui é a divisa do Bessa para Intermares, ó. Estou mostrando para vocês. E aqui sou eu, ó. Não precisa nem de marca, né? Está no carro. A gente acaba acostumando, né? Então aqui sou eu. Espero que vocês gostem aí do... da localização. Então nós estamos aqui aproximadamente... em cinco minutos dele, né? Talvez menos, né? Vamos ver se esse vídeo não vai ficar tão longo, para eu não precisar editar. A gente está chegando aqui na principal de Intermares, aqui já é a orla de Intermares, ó. Parece o Caribe, né? Realmente é muito bonito o João Pessoa, né? E esse apartamento, ele é de um construtor de alta procedência, né? Eu gosto muito dele. O cara constrói muito bem. Olha como está bonito, ó. Aqui dava certinho um parque, né? Mas devem fazer um prédio, né? Mas já pensou um parque aqui, como ficaria legal? Então esse construtor de alta procedência, já tem muitos apartamentos vendidos. Tem gente que já comprou, inclusive, online. Né? Se você também quiser comprar online, a gente faz filmagens exclusivas, etc. A gente está já chegando nele. Aqui é bom que vocês conhecem um pouco do bairro, né? Intermares, que é um bairro de Cabedelo. Não pertence, né? Comarca de João Pessoa, né? É outra comarca aí. Mas é um bairro que vem crescendo. É uma cidade que vem crescendo, Cabedelo. Cada vez mais com mais prédinhos, ó. E, particularmente, esse prédio, eu gosto muito porque eu convivia muito naquela região. Quem não sabe, eu já tive comércio, já tive restaurante, sou escritoso, jornalista, faço um pouquinho de tudo, né? E eu tinha uma barbearia. Aí, barbearia, inclusive, ainda funciona. É barbearia retrô. E, tipo, eu tinha uma barbearia lá, uma sociedade. Só que eu vi que não era minha praia cortar cabelo, né? Aí, eu estou mostrando aqui para vocês verem. Aqui é a orla de Intermares, linda, né? Calçadinha de Intermares. Os comércios, né? Gente, eu não estou levantando muito o celular porque essa via aqui, ela tem câmeras. Então, eu estou tentando botar aqui colado na direção para ver se não fica uma coisa tão visível. Não façam isso em casa, né? Mas eu estou fazendo porque eu sei como é morar em outra cidade. Eu vim de Fortaleza. Então, eu sei como é... Se não conhecer as coisas, você fica naquela curiosidade, né? O que será que tem perto? Ó, a barbearia era aqui. Barbearia retrô. Ela ainda funciona aqui. Certo? Tem essa praça. Olha como o prédio é perto da praia. Retro barbearia ainda funciona, tá vendo? Aí tem essa praça aqui. Na primeira rua já é o prédio. É brincadeira? O prédio é colado na praia, né? Ali é a principal. Passa essa segunda rua aqui. E nós estaremos no índio de Samoa do nosso lado esquerdo. Olha como ele já está alto já. Já está a obra a todo vapor. É que esse meu amigo Bruno realmente é o cara, né? Constrói muito bem. Aqui é a área de preservação, então ninguém vai mexer. E está aqui a obra, né? Valeu, pessoal. Esse é o recado de hoje. Bom, eu não ia fazer não, mas vamos fazer o caminho inverso, né? Saí do prédio, comprei apartamento. É lá de comprei. No Ilha de Samoa. Eu quero fazer agora o caminho para a praia, né? Ou então eu não entendi esse caminho da ida que você fez aí. Vamos então entender o caminho da volta, né? Saí do prédio. Opa, estou saindo agora. Quero ir para a praia. Pega aqui direto, ó. Passa uma rua. A segunda é a da praia. Aliás, a terceira, né? Passa a primeira. Mas são ruas pequenas, porque aqui em Termalhos as ruas são pequenas. Passa a primeira. Aí passa essa segunda. Eu não vou chegar lá na praia, porque a praia já está ali, ó. É de trás da praça. Porque é contramão. E já tem um carro vindo ali. Mas dá para vocês terem uma noção. Valeu, pessoal. Então que Deus abençoe a todos. E obrigado sempre pelo carinho aí. E vamos comprar imóvel. Tenho dito isso ao pessoal. Vamos aproveitar agora. Porque a tendência realmente é de alta. A gente está em um ano de eleição. E a gente já percebe que está começando a aumentar. E, gente, uma coisa que eu digo a todo mundo. Baixar não vai. Ou vai se estabilizar ou vai aumentar mais. Então isso serve tanto nos preços dos imóveis quanto nos juros, né? Vamos aproveitar porque a hora é agora. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.